Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só eu, mas só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem pro amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem pro amor É o momento Em que eu me dou Em que te dá Tu que buscas companhia E eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou melhor E eu sou melhor Que nada Vem pro amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem pro amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás Vem pro amor Não é o tempo Nem é o tempo Que o faz Vem pro amor É o momento Em que eu me dou Em que te dás